Salve, salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, hoje pra falar da Copinha, o Palmeiras venceu seu segundo jogo aí com golaços, golaços de Hendrik, e se classificou pra próxima fase, né, contra o Real Ariquemes, né, o Palmeiras passou, tá classificado, agora, esse elenco que tá disputando essa edição da Copinha, ele é muito qualificado, né, o trabalho de base do Palmeiras, ele tem sido fantástico, é muito bom, a fornada de garotos que vão surgindo, é uma fornada muito promissora, mas esse elenco tem jogadores que já fizeram parte do nosso time principal, inclusive que jogaram o Campeonato Paulista e até alguns jogos no Campeonato Brasileiro, e isso com certeza traz uma experiência pra essa molecada, traz um nível de maturidade já, até precoce, e você vê isso dentro de campo, claro, foram dois jogos até agora, mas eu tô muito otimista pra ver aonde esse time vai chegar, eu tenho uma fé que esse time possa conquistar essa Copinha, porque é uma molecada muito qualificada e não liderada, mas que tem como estrela um garoto de 15 anos que tá fazendo chover, eu não vou comentar sobre os números do Hendrik, tudo que ele já fez na nossa base, eu vou me limitar a falar sobre esses dois jogos da Copinha, porque ele só tem 15 anos, e ele tá destruindo, o que ele tá fazendo é assombroso, são, se eu não me engano, quatro gols em dois jogos, e hoje ele entrou só no segundo tempo, e foi suficiente pra ele dar show, pra ele fazer dois gols bonitos, o primeiro, uma pintura, e se a gente analisar o primeiro gol, é claro que o drible impressiona, né, aquele drible da Vá, que é a cavadinha no goleiro, uma frieza, um lance maravilhoso, mas não é só isso, a gente não pode só olhar pra esse lance e achar que ele é bonito, porque ele é muito mais do que isso, ele demonstra que é um jogador que tem uma força física muito grande e uma predisposição de pressionar o adversário, e hoje o futebol, ele é muito mais físico e tático do que qualquer outra coisa, tanto que tem muitos jogadores que não tem habilidade, que não tem talento, que não tem nem muitas vezes um toque diferenciado, um jeito, né, acima da média de tratar a bola, só que a parte de entrega dele, a parte tática, a parte de saber e obedecer o que o treinador quer, faz de ser um jogador importante, a gente tem um exemplo disso, que é o Rony, o Rony tecnicamente é um jogador muito abaixo da média, e eu falo isso sem medo, ele é abaixo da média, quem entende, quem assiste futebol sabe, só que o Rony é imprescindível pra esse esquema do Abel, e isso torna o Rony um jogador muito importante e fundamental, principalmente na nossa Libertadores de 2020, então hoje, aquele atacante, tipo vai, estilo velha guarda, estilo Fred, por exemplo, que é um definidor, um jogador de área, que tem o seu mapa de calor praticamente todo dentro da grande área, esse jogador é uma espécie que tá entrando em extinção, e assim que o último dos moecanos cair, esse jogador vai deixar de existir, porque hoje no futebol, ninguém se cria parado, pode ter o talento que for, você quer um exemplo, o Lucas Lima, você quer outro, o Ganso, dois jogadores extremamente talentosos, acima da média, craques de bola, que não se criam mais no futebol moderno, então você precisa de intensidade, habilidade, obediência tática e principalmente predisposição, o Hendrik além de ter tudo isso, ele ainda tem talento, então analisando aquele gol, ele vai pra cima do adversário e rouba a bola, o adversário vem pra dar nele e ele consegue ganhar no corpo e fazer o drible, a bola fica longa, ele ainda tem a explosão de chegar e a frieza de cavar de perna, se eu não me engano foi de canhota, por cima do goleiro, então cara, é um lance que reúne tudo que um atacante precisa ter, o Hendrik, ele tá totalmente alinhado ao futebol moderno e como eu gostaria que ele pudesse fazer parte do nosso elenco principal, não pra ser a solução, não pra ser o camisa nova e titular, porque a gente também não pode queimar etapas, a gente tem o Gabriel na base, que também tem números fantásticos, é um jogador que faz gol atrás de gol, só que quando ele foi pro principal, a gente via que ele tinha movimentação, que ele tinha noção de área, que ele sabia abrir oportunidades e ele tava sempre ali pra finalizar, só que talvez por nervosismo, talvez por uma série de outros fatores, ele não tava fazendo gols que ele faria com facilidade se tivesse na base, então etapas não podem ser queimadas, mas seria muito bacana ter o Hendrik, pelo menos no elenco, pra fazer alguns jogos aí em campeonato paulista ou qualquer coisa do tipo e começar a vivenciar um pouco mais a parte do futebol profissional, porque ele já é precoce no talento dele, com 15 anos ele tá fazendo coisa de gente grande, então eu acho que a gente não poderia antecipar etapas e, por exemplo, definir que o Hendrik seria o titular da nossa temporada, não, claro que não, mas de repente já começar a fazer parte do futebol profissional do elenco principal, talvez começasse a fazer um bem danado pra esse jogador que tem muito talento, então eu tô muito curioso pra ver onde esse time vai chegar e ver o que o Hendrik ainda vai fazer nessa copinha, porque, cara, o futuro desse moleque é muito, 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 muito promissor, a gente tem uma joia rara e hoje, depois dos gols, ele se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, então você imagina, no mundo, tá? Então você imagina um retorno que esse moleque não pode dar tanto dentro quanto fora de campo pro Palmeiras. O planejamento que o Palmeiras mudou, e eu acho que mudou a partir de 2019, não por convicção, mas pelas merdas que foram feitas nos outros planejamentos com Alexandre Matos e Gagliotti, o Palmeiras tava quebrado, não podia mais ficar investindo, tinha uma dívida, uma dívida não, mas tinha uma série de jogadores que foram contratados por peso de ouro e não deram certo, e aí o Palmeiras cortou gastos e começou a apostar na base, eu acho que esse é o futuro de grande parte do sucesso que o Palmeiras pode ter, é investir na base, é revelar jogadores, esses jogadores trazem retorno dentro de campo e são vendidos. Vamos ver se esse ciclo vai se terminar dessa forma, né? Porque ele já me parece em andamento, vamos ver se agora os jogadores que foram revelados nas últimas temporadas, eles de fato serão vendidos. Mas me parece um modelo muito mais sustentável pro Palmeiras, fazer um trabalho de base da forma como vem sendo feito, revelar jogadores e já tem uma fornada nova de Bicalho, de Fabinho, de Giovani, que eu tenho o ser do próprio Garcia, que é interessante também, jogadores que a gente pode olhar pro futuro próximo, e eu acho que esse é o modelo, e aí fazer as tais das contratações pontuais. Mas essas contratações pontuais precisam ser feitas, viu, dona Leila? Mas é isso, rapaziada, era um vídeo mais pra focar no Hendrick, e vamos acompanhar de perto essa copinha, porque tem muito jogador ali que vai ser com certeza aproveitável no time titular. Então é isso, rapaziada, um abraço pra todo mundo, deixa aí a sua opinião, tamo junto, e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.